Oi meninas, oi meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Qual a dica de hoje, Lili? Meu Deus, não é só uma dica, gente, são várias. Preparadas? Bom, eu escolhi um passo a passo desse laço aqui pra trazer pra vocês, mas junto com esse passo a passo aqui, eu vou trazer várias dicas que eu fiz em cima das dúvidas que eu senti nos dois últimos vídeos. Eu coloquei um vídeo rapidinho desse modelo e desse, mas eu senti que ficaram bastante dúvidas, principalmente na questão de medidas que eu coloquei na descrição, porém não aparece pra vocês, não sei porquê, mas então vamos lá, vamos resolver isso. Outra questão é trabalhar com o emborrachado, né? Como que eu faço pra aplicar o emborrachado? Vocês viram que eu faço essa aplicação aqui com feltro. e por quê? Eu não colo, tá? O emborrachado com essa cola instantânea, não, porque de imediato ela dá resultado. Mas com o tempo, tá? Eu aprendi isso quando eu trabalhei com chinelo. Chinelo, pra quem não sabe, é borracha. Com o tempo, ele resseca a borracha, a borracha quebra, traz, tipo assim, uma aparência não boa e pode soltar. Então, eu prefiro ter um pouquinho mais de trabalho e fazer isso aqui com o feltro, que vai me dar muito mais segurança, vai trazer muito mais perfeição no acabamento, do que ir direto na cola, tá? Essa cola aqui, ela não combina com o tecido e não combina com o emborrachado. Então, você vai estar colocando a cola no emborrachado e levando na fita. É química, então, eu acho que não vai trazer com o tempo, não sei quanto tempo, porque vai depender da temperatura térmica, né? E o laço fica exposto. Não, prefiro, não gosto de agir com as meninas que ficaram com dúvidas, né? Bom, vou passar as medidas dos laços pra vocês, começando por esse aqui. Esse aqui é o mesmo desse laço, tá? Porém, aqui eu fiz com uma base e aqui tá com duas. E mudei as medidas, aqui ele tá pequenininho pra parzinha, aqui ele tá maior. Esse laço aqui, ele pode aumentar e pode diminuir, tá? Aqui, as medidas que eu usei, eu botei no biquinho de pato, tá vendo? Aqui eu trabalhei com três cores. Aqui eu vim com duas cores e, ó, que fofo, no biquinho de pato. É um parzinho ideal pra gente trabalhar com os emborrachados, né? Super econômico, principalmente pras meninas que fazem feira, que agora, nesse período junino, é ideal. Então, aqui, ó, fiz ele no biquinho de pato. Essa fita aqui já saiu de linha da Sinembo, ela é bem antiga, gente. Nem acho mais pra comprar, só que eu tô colocando tudo pra fora. Eu acho que você tem que trazer novidade, tem que trazer tendência, mas você tem que usar o que você tem. Porque material parado é dinheiro parado. E dinheiro sem movimentar, sem entrar, sem sair. Fica aquilo ali empatado, sem render, entendeu? Então, você tem que aproveitar, fazer lançamento, trazer tendência, mas também fazer tendência. Usar aquele material, porque muitas das vezes a cliente não sabe, tá? O que é novidade, o que não é. Às vezes você tem uma fita parada e a cliente vai achar que aquilo ali é novidade. Nós que temos essa noção. Esse aqui eu já fiz no Xuxinha. Olha que lindo. Então, vamos às medidas, tá? Aqui, ó, pra fazer esse laço, eu usei 20 centímetros pra cada lado. Então, serão quatro pedacinhos de 20 centímetros. Quatro pedacinhos de 9 centímetros e meio. Se você quiser diminuir, porque esse lacinho aqui, ele ficou na medida de 8 centímetros, tá? Se você quiser diminuir, você pode usar 19 centímetros e 9 centímetros, tá? 19 e 9, tá bom? Então, ó, agora nós vamos para esse daqui, ó. Que é o que eu brinquei mais ainda ali, ó. Eu usei até quatro cores, dá pra usar cinco, seis. Olha que lindo. Aqui eu usei o verde, lilás amarelo, o lilás amarelo, o rosa e o rosa. Olha que escândalo que ele ficou, gente. Ele é leve, ele é fácil de fazer, ele é econômico e é ideal pra quem trabalha com feira, pra quem quer um laço mais em conta, né? Porque não vai se gastar muito, tá bom? Aqui você vai gastar um pouquinho mesmo de fita. Você pode também modificar o tamanho dele, ó. Aqui eu já usei duas cores, tá? Esse aqui ficou no acabamento final de 10 centímetros, tá vendo? Ó, 10 e meio, ó lá. 10 e meio, mas você pode aumentar ou diminuir. E aqui no meio, ó, também. Eu botei um emborrachado. Aqui você pode fazer o acabamento dele na tiarinha de bebê, tanto nesse quanto naquela medida. Ele pode ser usado no arco e também no bico de pato, tá vendo? O acabamento. Então, vamos lá pro passo a passo. E pra fazer esse laço aqui, nessa medida, tá? De 10 centímetros e meio, nós vamos trabalhar com duas tonalidades de fita. Aqui eu tô usando a da Sininhu, a rosa e a azul quente. Então, aqui, ó, serão quatro pedazos. Quatro. Na medida de 23 centímetros e meio, você pode aumentar e diminuir. Ali, ó, 23 e meio. Pra fazer essa parte aqui, desse laço, nós vamos usar dois. Então, ó, 10 centímetros. Se você quiser usar cada fita aqui de uma cor aqui também e aqui também, pode. Se você quiser botar estampado também, pode, tá? A questão é você aproveitar bastante pra poder brincar com fita. E aqui, 7 centímetros. Vou tá usando o bico de pato de 6,5, tá, gente? E aqui, o emborrachado, como essa rosquinha tem esse meio aqui transparente, eu fiz o feltro em dois pedacinhos. Costurei em dois pedacinhos. E eu vou mostrar como que eu faço isso aqui no final. Então, vamos lá pro passo a passo, ó. Eu vou sempre seguir a mesma montagem. Então, eu venho, as duas pontas faço tipo um V. Ó lá. Dobro, só que ao invés de dobrar assim, eu dobro assim. Pego aqui o meio e vou subir. Essas pontinhas aqui, elas vão ficar no meio, uma do lado da outra. Aí, aqui, eu vou botar um biquinho de pato, tá? Vou fazer o mesmo com esse rosa aqui, ó. Aqui, eu venho, faço isso. Então, as duas partes eu já montei aqui. Agora, eu vou fazer o mesmo com a ponta do lado de ponta. Eu vou subir. Esse lado aqui, eu vou botar o rosa por cima. Ó. Esse lado aqui, ó. O rosa vai por baixo. Ó. Então, peraí. Aqui. E agora, o rosa, ele vem por baixo. Prontinho. Viu? Ficando desse jeito aqui. E agora, tá? Eu pego o rosa. E vou colocar aqui, gente. Ali, ó. Eu deixo pra selar no final. Eu pego o azul. E vou colocar aqui, ó. Ele é bem mais rápido de fazer. É porque aqui, eu tô mostrando o passo a passo. E eu fui por etapa. Porque eu monto cada um de um jeito, ó. Agora, eu vou selar as fitas. Esse biquinho de pato aqui, que eu tô usando, não tem problema. Eu selar com ele, porque ele é só pra isso. Ele é separado só pra montagem, ali. Porque fica a marca, tá, gente? Quando você sela, que o fogo pega. Quando for selar, sempre usar a parte azul das chamas. Meninas que ainda não viu essa dica aqui no canal. Que que é a parte azul. É essa parte aqui, ó. Porque essa amarela aqui mancha a fita. Ela faz a fita ficar escura. E vamos dar seis pontos, tá? Então, eu vou começar aqui. Um, aqui na ponta. Entrando com a agulha, pela parte de cima. O dois, ele já vem aqui, ó. Agora, o três, ele vai vir aqui bem próximo dessa parte aqui atrás. O quatro, aqui, ó. O cinco, aqui, ó. E o seis, aqui, ó. Ficou desse jeito aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Segue a mesma distância do outro lado, tá? Pra poder o gulmo ficar certinho. Puxei. E vou voltar aqui por dentro. Ficando assim, olha aqui. E o mesmo nós vamos fazer agora nesse daqui. Olha, os dois ficaram dessa forma aqui. Agora, nós vamos unir com a cola quente, tá? Então, eu vou passar a cola quente. E vou estar unindo. Gente, olha aquele detalhe dos pontos que eu falei com vocês, tá vendo? Enquanto isso, quando tá secando, vamos fazer aquele acabamento do meio. Eu vi que teve meninas que falou que não conseguia fazer. Então, eu vou fazer bem devagar pra você pegar essa dica. O que que você vai fazer, ó? Você vai pegar aqui a ponta. Eu vou cada lado fazer de uma forma. Esse aqui, eu vou fazer com a cola quente. Você vai pegar, ó. Vai fazer duas dobrinhas. Uma. Duas. Ó, as dobrinhas com cola quente, ó lá. Precisa nem colocar muita coisa, não. Ali, ó. Já ficou preso. Tá? Agora, o outro lado, eu vou fazer com isqueiro. Que é assim, ó. Uma. Duas. Ó lá. Aí, você já vai selar aqui, ó. Tá? Ó. Prontinho. Ali, já ficou torcidinho. E você vai colocar no laço. Então, eu pego aqui. Cola quente. Tá? Em direita aqui, ó. Coloco a fita lá. Viro. Tá? Do outro lado. Passo cola quente. Aí, coloco o bico de pato. Agora, eu vou passar um pouquinho de cola quente aqui. E um pouquinho aqui. Aí, abre o bico de pato. E faz esse encontro aqui, ó. Ali. Tá vendo? Eu não coloco um sobre o outro, não. Pra não ficar muito alto aqui. Eu coloco assim. Aí, você vem. Passa cola quente aqui. E finaliza. Prontinho. E o laço já está pronto, gente. Agora, vamos pra dica. Olha que lindo. Maravilhoso, né? Vamos pra dica do... Do emborrachado. Esse aqui, ó. Tá? Eu vou colocar do lado do rosinha. Porque esse aqui, eu coloquei do lado do azul. Então, deixa eu passar aqui. Depois de colocar o feltro. Que eu vou mostrar pra vocês como que eu faço agora. Eu venho e colo o aplique. Que, na realidade, eu tô colando um feltro na fita. E, ó. Fica desse jeitinho aqui. Assim, na frente. E atrás, fica com esse acabamento. Tá? Agora, vamos lá pro detalhe do aplique. Pra poder colocar o aplique emborrachado, eu trabalho com o feltro. Então, eu vou pegar um pedacinho de feltro que fique centralizado. Geralmente, o aplique emborrachado, ele tem esses detalhes. Ali, ó. Então, eu vou botar o feltro, assim, no emborrachado. Vou pegar um pedacinho do nylon de 25 milímetros. Gente, tem que ser o 25 milímetros. Mais fininho. Se você tentar usar o mais grosso, ele vai arrebentar o aplique, tá? Aí, ó. Eu vou pegar um pedacinho de nylon, tá? Dentro da agulha aqui, ó. E, ó. Não vou dar duas voltas. O nozinho vai ser com uma volta só ali, ó. O nailo tem dificuldade de aparecer, porque ele é transparente, né? Mas vai acompanhando, meu amor. Peraí que eu vou tentar. Vou dar um nozinho aqui, ó. Dei com uma linha só. Vou pegar no feltro por trás e vou entrar com a agulha. Olha lá. Não puxo com força. Não uso força, porque é emborrachado, ó. Dou um ponto largo aqui dentro. Tá vendo, ó? No corte aqui nessa marca. Que aí, o nailo não fica aparecendo, ó lá. Aí, eu venho. Vou vir pra cá, pra estrela. E vou dando uns pontos pra costurar o feltro no aplique ali, ó. E o feltro vai ficar escondido. Eu só vou costurar aonde tem esse corte, que aí não aparece. Ó. E depois de costurado, ele não solta, tá? Então, eu vou fazer uns pontos. Até eu sentir. Eu só costuro. Ó, com a minha frente e na frente. Vou juntar um pouco aqui. Prontinho, ó. Costurei o feltro. Dá trabalho? Gente, dá. Dá sim. Mas, artesanato é isso. O artesanato, ele é o detalhe. Ele é a preocupação, a dedicação, tá? E a perfeição. Então, ó. Tá aqui todas essas dicas pra você relir. Qual a sugestão de preço? Gente, depende da localidade, o material que você vai trabalhar. O aplique. Eu, por exemplo, comprei o aplique emborrachado num atacado que saiu menos de um real. Acho que saiu 80 centavos de cada um. Um negócio assim. Então, vai depender muito de quanto você vai gastar, entendeu? Mas um laço desse aqui, tá? Desse aqui. Desse jeitinho que vocês estão vendo. Eu acredito que 22 a 25 reais. Tá bom. Essa é a dica pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês façam bastante. Que vocês vendam muito, gente. E Lili, qual a mensagem que você deixou hoje? Bom, a vida, ela é um presente. Você tem que viver no presente, não no passado. O que passou, ficou de experiência. Veio pra poder te preparar pra chegar hoje. E o que você passa hoje é pra te preparar onde você quer chegar amanhã. Se você não aceitar as dificuldades de hoje se superar, amanhã você não vai estar onde gostaria de estar. Então, não reclame pelo seu processo. Não murmure pelas dificuldades, porque elas estão sendo aulas pra poder te formar no sucesso da vida. E te entregar o diploma que é chamado Seus Sonhos. A realização dos seus sonhos. Um beijo. Fiquem com Deus. Coloque Deus na frente de tudo. Que o resto é mole, mole, mole. Não é mole, não. Mas ele vai te capacitar, tá bom? Beijão, fica com Deus. E até a próxima dica.